Atenção, essa é uma mensagem de suma importância para todos, todos os servos de Deus. O pastor Sebas Malafaia resolveu alertar também na TV, orientar os evangélicos, os católicos, sobre essa identificação do chip. Segundo o pastor, esse é o primeiro passo para a ação do anticristo na Terra. Cuidado! Primeiro, ele engana dizendo que é somente um cartão, e depois, obrigação da implantação na pele. E quem não percebe que está entrando numa estrada sem volta, vai ser enganado com uma ordem do governo mundial previsto na Bíblia. Bem-aventurado quem dê crédito a essa mensagem, e essa é a minha obrigação, né? Orientar todos aqueles que são servos e servos do Deus Altíssimo. Por isso, vamos divulgar para todos, que todos possam ouvir essa mensagem e acreditar, porque é de suma importância. Entenda o caso. A princípio, seria apenas um cartão com chip, não obrigatório, até que a ONU apresentou ao presidente Temer o novo chip de identificação mundial, que será trocado pelos atuais CPFs e RGs. O documento unifica todos os seus dados, incluindo nome, sexo, idade, CPF, as características físicas, assinatura e ainda tem a sua foto. O chip consegue identificar o local que você frequenta. Marca horário, entrada e saída, tudo controlado pelo governo federal. Com isso, a ONU pretende inibir assaltos, roubos, trazer a paz e a segurança ao povo mundial. A proposta de identificação não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, pois se trata de um mecanismo de identificação controlado pelo governo federal. Veja como tudo está sendo feito de um modo bem sutil. Essa semana, Temer assinou as condições de teste da ONU e deverá convocar alguns brasileiros para testarem o mecanismo e sua implantação na palma da mão. Se aprovado, dentro de um ano, começa a ser criado o programa da implantação. O programa foi aceito por toda a liderança do PMDB. Está acontecendo, pessoal. O 666, a marca da besta. O presidente Barack Obama dos Estados Unidos, numa reunião com o Senado, aprovou o projeto de lei e de saúde. A implantação já começou. A lei exige que todos os americanos sejam implantados como uma identificação por radiofrequência RFID. Chip para acessar os cuidados médicos. O dispositivo será implantado na testa ou nas costas da mão. Este é o cumprimento da profecia do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 ao 18, sobre a marca da besta. Você ainda está duvidando do fim dos tempos? Prepare-se. O arrebatamento está bem próximo. Me respondam vocês. Por que é que o chip vai ser implantado exatamente aonde a Bíblia diz que seria? Por que na mão e na testa? Por que não em outro lugar? Por que é que está conectada a sua conta bancária? Lembre-se. A Bíblia diz que você não será capaz de comprar ou vender sem a marca. Adivinha. O chip é conectado aos seus detalhes financeiros. Se o Senhor Jesus vem agora, como é que fica? Muitos não têm consciência que o fim está próximo. Não me diga que isto é um avanço da tecnologia ou desenvolvimento. Se achas que a sua vida não está em sintonia com a palavra de Deus, arrependa-se agora e seja convertido. Se você perdeu o céu, nunca mais perderá o inferno. Pense nisso seriamente, por favor. O inferno não é um lugar bonito. E pior, é para a eternidade. Por favor. Envie essa mensagem para pessoas que você sabe que vai dar crédito. Para pessoas que realmente vão se importar com essa informação. Faça hoje mesmo o trabalho de evangelista. Por favor, gente. Compartilhe essa mensagem com todos os seus conhecidos, amigos, familiares e muito mais. Você já imaginou se nós tratássemos os assuntos de Deus, a palavra de Deus, como nós tratamos o nosso aparelho telefônico, o nosso aparelho celular? Encerra essa mensagem dizendo mais uma vez, uma mensagem de alerta, de suma importância para todos os filhos e filhas de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.